Ana! Oh, Ana! Cadê você? Oh, Laura! Oh, Laura! Cadê você? Beatriz! Beatriz! Cadê você? Oh, Mônica! Oh, Mônica! Cadê você? Isabelle! Isabelle! Cadê você? Sandra! Oh, Sandra! Cadê você? Tiago! Oh, Tiago! Cadê você? Oh, João! Oh, João! Cadê você? Mateus! Oh, Mateus! Cadê você? Lucas! Oh, Lucas! Cadê você? Pedro! Oh, Pedro! Cadê você? Leandro! Leandro! Cadê você? Gabriel! Gabriel! Cadê você? Miguel! Oh, Miguel! Cadê você? Ezequiel! Ezequiel! Cadê você? Cecília! Cecília! Cadê você? Celma! Oh, Celma! Cadê você? Cristiane! Cristiane! Cadê você?